Tá bom mesmo isso aqui Olha o tamanho do pé de alface É alface É grande mesmo Bonito, ó Olha, um é três, dois e cinco aqui, ó O alface, rapaz, é bom, viu Muito bom mesmo isso aqui Rapaz, e o cofetado de quanto esse pacotinho? Três, dois, cinco, patrinho Também, né? Mesmo preço também Bom dia, tudo bom? Tá passeando? Quiser alguma coisa, depois você vai pegar Rapaz, e o cofetado? Qual o preço? Três, dois, cinco, patrinho Também, mesmo preço também, né? Mesmo coisa Muito bom também Valeu, muito obrigado aí pela atenção Vamos prosseguindo aqui Mostrar pra vocês aqui O movimento aqui da feira Que é bem legal, viu E também tem a barraca do pastel aqui também, ó Pastel muito Muito bom isso aqui, ó Esse é o pastelzinho de queijo? Não, é o pastelzinho de vento Ah, pastelzinho de vento É Não, é Puxa, quanto é o pacotinho desses? Oito Oito? Tá na promoção, não tá? Tá Que bom, viu É isso aí Tem vários sabores aqui, né? Tem Valeu, muito obrigado aí, boa sorte Isso aí Vamos prosseguindo aqui Mostrar pra vocês aqui o movimento aqui da feira É que tá cedo aí, pessoal Mas já tem Tem bastante movimento aqui, ó Até roupa também tem aqui, ó Bom dia, tudo bom? E o preço das calças aqui tá de quanto? Tem de 55, 40 Certo Certo De 55 e 40, né? É o nosso Tem até toca de frio também Isso também Custa quanto aqui é essa touquinha? A partir de 20 A partir de 20 é essa touquinha Valeu, muito obrigado Boa venda aí, viu Obrigado Isso aí, vamos prosseguindo aqui, ó Tchau Isso aí, ó Bem legal Bem legal mesmo aqui, ó Boné Tem muito aqui, ó Esse é o meu amigo Esses bonés aqui Sim A de quanto aqui os bonés? 20 25 25 25 35 Aqui, ó Só coisa boa aqui, ó Valeu, meu amigo Muito obrigado Isso aí, vamos prosseguindo aqui Tudo bom, rapaz? Tudo bom, meu amigo Tomando um cafezinho agora no frio também, né? No frio é bom É bom demais Agora o sol esquentou É E o frio ficou quento É verdade, viu Eita, rapaz Rapaz, e os preços do relógio aqui A partir de quanto, hein? Aí é barato É a partir de 20 É barato mesmo 20 conto, que já tem a hora Pra não Pra não chegar atrasado Pra não chegar atrasado É, não chegar atrasado Pronto, a partir de 20 aqui, ó A partir de 20 Deus abençoe, hein Valeu, muito obrigado Onde vai esse vídeo aí? Vai pro canal do Tinga Tizil Eita, aí sim Só pesquisar lá Tinga Tizil, viu Tinga Tizil Isso Valeu, então obrigado aí, viu Tudo bom Falou Obrigado, boa venda Vamos prosseguindo aqui Obrigado, amigo Eita Rapaz, tem bastante corrente aqui, ó Essa é, meu amigo Essa corrente Aqui tá a partir de quanto Essa corrente, ó Linda aqui A partir de 20 A partir de 20, ó Isso aí, ó Valeu, muito obrigado Boa venda, viu Isso aí, valeu Vamos prosseguindo aqui Aqui a feira aqui no No estado de São Paulo A feira livre Feira de rua aqui, ó Vou mostrar pra você aqui A feira aqui é top, ó Opa, tem bastante aqui, ó Bom mesmo aqui a feira Aí eu já Tego na feira em casa Deixar o mesmo De roupas Tudo bom, amigo? Beleza É só aqui, Luiz Essas bacilhas de manga Tá ficando quanto? Cinco Cinco, é uma ação também? Também Qualquer uma bacilha Essa aqui é cinco? Sim Certo Então valeu, muito obrigado Boa venda, viu Isso aí, vamos prosseguindo aqui É Vai aparecer no canal do Tinga de Zil No YouTube Beleza? Isso aí Até pimenta tem pra vender Aqui também, ó Pimenta As pimentas aqui não é sua, não É do rapaz Ô, meu Tudo bom, rapaz E essas pimentas são de quanto? Quinze reais Quinze reais Ó, é bastante pimenta, viu É tirando um e colocando outras Isso aí Valeu, muito obrigado aí Boa sorte, viu Isso aí, ó Três reais Pranta tem bastante também, ó E a feira aqui, pelo jeito, é grande, né Até lá embaixo, né Até lá embaixo, né Vamos lá Vai aparecer no canal do Tinga de Zil No YouTube, viu Tinga o quê? Tinga de Zil Beleza? Isso aí Valeu Vou prosseguindo aqui Rapaz, eu vou perguntar o preço dos peixes aqui também O preço eu vou perguntar Meu amigo, bom dia, tudo bom, rapaz? Qual o preço da... Tudo bom Qual o preço da sabinha, hein? A gente tá 16 Do quilo, né? Isso Já leva limpinha, não, né? Já leva limpinha Limpinha, tá certo Beleza, rapaz Tem bastante peixe aqui, ó Bem organizadinho aqui Que coisa top Bom dia, bom dia Vai aparecer no canal do Tinga de Zil No YouTube, viu Beleza? Beleza? Coloca você pra aparecer também no canal do Tinga de Zil Aí, ó Tá certo, olha Esse peixe aqui, ó É bem legal Tudo organizadinho aqui, ó Fabiano, o peixe do camarão fresco Tá com quanto, hein? Trinta e oito Trinta e oito, ó Camarão fresco Trinta e oito, aqui, ó Tem vários tipos de peixe aqui, ó Esse peixe aqui é o que? Isso é linguado Melusa Pedra de cantar Essa peixe linguada Depois tem uma Esse aqui só é filé, né? Isso é filé É o filézinho, né? Tá de quanto o filé da melusa aqui? Tá, quarenta e dois Vinte reais Quarenta e dois, certo E a bandejinha de vinte Isso Belezão, valeu Vamos prosseguindo aqui Corta ele no meio assim Dá pra cortar? Dá É oito e nove Olha, tem até traíra também Tem, ó Traíra Tem a pilápia Tem vários tipos de peixe aqui, ó Bem legal A feira aqui é bem legal, viu? Boa mesmo aqui é a feira Ó, meu irmão, por favor, qual o preço da pilápia, hein? Ó, a chave é... tem dezenove e vinte e um reais Certo Dezenove e vinte e um, né? Isso aí, ó A pilápia Tem dezenove e vinte e um A pilápia Quase o mesmo preço lá da região do Modesto Bem legal, hein? Ó, tem peixinho também pra vender aqui, ó Coisa linda aqui, ó Só coisa top Ah, rapaz, qual o preço desses peixinhos, hein? Oi Qual o preço deles? Tem esses assim, tem a partir de cinco reais Tem a partir de dez reais Essa aqui é a partir de dez, né? A partir de dois e cinquenta Depende do tamanho, né? Oi? Depende do tamanho, né? Depende do tamanho Olha Isso aqui é a partir de dois Dois e cinquenta, né? Dois e cinquenta Dois e cinquenta Bem legal, viu? Vai aparecer no canal do Tinga de Zil Esses peixinhos, viu? Vai aparecer no canal do Tinga de Zil Ah, sim Beleza? Beleza, mano Valeu, muito obrigado e boa vinda, viu? Alô, é Tudo de bom pra você Alô, obrigado Vamos prosseguindo aqui Vou perguntar o preço da macaxeira hoje aqui, ó Meu amigo, tudo bom? E o preço da macaxeira? Macaxeira tá cinco pacotes Cinco pacotes, né? É, e o que ele tá sem? O quilo ele tá seis Certo Ó, o quilo da macaxeira tá seis reais O quilo da macaxeira Tinga de Zil é o Tinga de Zil, né? Ah, você já conheceu o Tinga de Zil? Ah, rapaz, eu sou do Tinga de Zil, rapaz É mesmo? Tinga de Zil Tinga de Zil Pronto, então vai aparecer no canal do Tinga de Zil É, aí sim Aí, ó Lá da Sítio de Xaxão, Lagoa do Tinga do Roche, né? É É, e poeira E poeira Isso aí Mas rapaz, que bom, viu? Então nós estamos juntos e misturados Juntos e misturados Beleza, valeu Isso aí, ó Que coisa boa Tem um amigo meu aqui, ó Lá da Vila Joanísia É? Só fala em você É mesmo? Assiste o seu canal direto Que bom, viu? Só tem a agradecer Valeu, muito obrigado Boa venda, viu? Isso aí Vamos prosseguindo aqui, ó Ó, já encontrei um que conheceu o canal do Tinga de Zil Vamos prosseguindo aqui, ó Rapaz, é a pensão que você tá devendo, né? Pensão nada É o ovo mesmo Ó, o coentro de três aqui, ó Coentro de três É o o couve aqui de quatro Valeu, muito obrigado aí Boa sorte aí, viu? Vamos prosseguindo aqui, ó Ó, a gente coloca tudo o precinho aqui, ó Tá tudo o precinho aqui, ó Nas praquinhas aqui, ó Aí não precisa nem perguntar aqui o preço, ó Maçã, ó o preço Goiaba, aqui o preço Mamão, ó aqui o preço, ó Coloca tudo nas praquinhas aqui, ó Bem legal, viu? E a feira aqui é top Coisa boa aqui a feira, viu? Olha que banana bonita essa aqui, ó Tá tudo nas praquinhas aqui o preço Tudo bom, meu amigo? Beleza, isso aí, ó É bomzinho, você coloca tudo aqui o precinho nas praquinhas, viu? Olha Muito obrigado, boa vinda aí, viu? É nóis Isso aí, valeu, muito obrigado Olha Isso aqui é São Paulo, olha o preço É, filma das bananas aqui, ó A banana e o preço, né? A banana e o preço Isso aí, ó Tudo bom, rapaz? Isso aí Bom dia, rapaz, tudo bom? A laranja tá bonita aqui, ó A doza tá oito, né? Oito a doza Vamos ouvir, cinco reais Bom dia, rapaz, tudo bom? Vinte por oito, ó E a doza é cinco A banana é boa e o preço também tá bom aqui, ó Vinte por oito, ó Isso aí, ó Isso tá óleo, irmão Cadê ele? Tinga de zil aí, velho É o youtuber aí, ó É Tinga de zil Vou começar a seguir lá, hein? Valeu, muito obrigado aí É o Tinga, é o Tinga tá na área, hein? Tinga de zil Tinga de zil aí Isso aí, valeu, vinte Tinga tá aí, tá valendo É isso aí Só uma alegria Eita, rapaz, aqui é só sucesso, viu? Só uma coisa, você tá? Tem banana aqui de cinco, tem de seis Tem de sete aqui a doza Aqui é só polo, viu? Vão bora? Vão bora lá A feira aqui é maravilhosa, aqui a feira Bom dia, tudo bom? Qual o preço da batata aqui, por favor? Oi? Qual o preço? Cinco reais aqui Cinco reais aqui o quilo da batata, ó A batata tá bonita E o preço também Valeu, muito obrigado Obrigado aí, vamo Eita, rapaz, aqui a feira é show, viu? Tem tempero também aqui, ó O preço também do tempero aqui Que o rapaz tá comendo aqui, ó Muito bom isso aqui, ó Tudo bem, rapaz? Isso aí, ó Olha esse montinho aqui do alho Esse montinho tá de dois reais aqui, ó Do alho A feira aqui é bastante legal Aqui a feira O milho que o rapaz tá vendendo aqui, ó Seis por dez Tá vendendo na promocência aqui, ó Tudo bom, rapaz? Isso aí, ó Seis reais aqui o milho Valeu, muito obrigado aí, viu? Isso aí, vamo prosseguindo aqui, ó Rapaz, a feira aqui, hein? É boa aqui a feira, não? Vinte e quatro Tem sarinha Meu amigo, bom dia Tudo bom, rapaz? Bom dia E a sarinha tá de quanto, hein? Dezesseis, o que? Dezesseis? É Dez reais com a cabeça Ah, dez com a cabeça E ela prontinha assim Dezesseis Dezesseis Tá certo, ó E o camarão freio, isso assim, tá de quanto? Quarenta Quarenta, né? Tá certo Quarenta 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 e oito E aqui lá, tá de quanto? Vinte Vinte Certo Olha, aqui é bom que eles colocam o perfil tudo no gelo aqui, ó E aqui lá, tá de vinte aqui, ó Ó, aqui lá, tá de vinte Tudo bom, rapaz? Isso aí, ó E já leva limpinho, né? Já leva prontinho Comprando Chega aí, que é só colocar na panela Só não cozinha tem que acabar o gajo É, verdade É isso aí, ó Mas é bem, bem legal Falou, menino Muito obrigado aí pela atenção de vocês aí, viu? Obrigado Falou Isso aí Prosseguindo Rapaz, a feira aqui é bastante grande aqui, viu? Grande mesmo aqui a feira Olha Seis maçãs aqui por Por cinco reais A feira aqui seis Seis por dez, a feira Tudo bom, rapaz? Na promoção, fala aí Na promoção Na promoção Seis pera dez Isso aí, valeu Muito obrigado aí, viu? É isso aí Tá vendendo no precinho, precinho aqui, ó Seis por dez na promoção Eu vou rapaz, rapaz Aqui na feira livre no estado de São Paulo Diretamente pelo canal do Tinga Abacaxi 6 reais cada um Tudo bom rapaz? Isso aí, bom dia rapaz Isso aí Aqui a dúzia do limão Tá por 2 reais Olha o limão aqui A dúzia 2 reais Aqui a dúzia da laranja lima 7 reais 18 laranja por 10 O rapaz tá vendendo Tá vendendo no precinho mesmo aqui Essa aqui a dúzia é 7 né 7, 1,5 a 10 7, 1,5 a 10 Laranja muito bonita aqui Diretamente pelo canal do Tinga Tizil Aqui na feira livre no estado de São Paulo Então é isso aí pessoal Agora nesse momento aqui eu vou finalizando pra vocês Um outro meu foto abraço E continue deixando o like aí no canal do Tinga Tizil Aqui você curta, compartilha e comenta E aí E aí Obrigado.